Já está nas livrarias o livro do investigador Luís Cunha sobre a China. A Hora do Dragão é o resultado de vários anos de estudo sobre a ascensão geoestratégica da China. Luís Cunha é o nosso convidado. Olá Luís, muito bom dia, obrigada por ter vindo a este Jornal da RTP Informação. A China tornou-se uma nação indispensável? A meu ver sim. Aliás, a antiga secretária de Estado norte-americana Madeleine Albright usou em termos essa expressão aplicada aos Estados Unidos da América. Neste momento eu penso que se pode usar também plenamente no que diz respeito à China. Isto porquê? Porque a China no espaço de uma geração transformou-se realmente numa nação indispensável. Hoje em dia é já a segunda economia mundial, a terceira importadora mundial, a quinta investidora no estrangeiro e tem riqueza, tem reservas financeiras de um valor de 3.3 trilhões de dólares. E como se sabe, a riqueza normalmente traz também influência e ela neste momento está a exercê-la. Como se falou por falar, nesta frase da secretária de Estado norte-americana, é uma nação indispensável, mas ainda não mais influente que os Estados Unidos. Ou já está ao mesmo nível? Não, ainda não. O que se passa é que a China ao longo destes 30, 40 anos tem sabido aproveitar muito bem as oportunidades estratégicas que foram surgindo, e foram muitas, e que correspondem também a um certo, enfim, uma certa fadiga imperial, como dizem os historiadores, dos Estados Unidos da América. Basta dizer, isto para dar um indicador económico, em 2003 o PIB dos Estados Unidos era oito vezes superior à da China, neste momento é apenas três vezes superior à da China. E, portanto, realmente a China tem aproveitado... A estratégia é que tem sido utilizada pelo governo chinês? Enfim, usando uma expressão do professor José Fnay, é a conjugação do soft power com o hard power, isto é, com o poder duro e o poder suave, de uma maneira inteligente, a própria usa essa expressão para a China e diz que está a usar. Portanto, o político e o económico. Exatamente, conjugados. E realmente têm sabido, e uma estratégia, uma estratégia bem definida, uma liderança forte, e este livro procura realmente também compreender que estratégias foram seguidas ao longo destes anos, quais foram realmente as vias que a China usou para chegar à primeira linha das decisões internacionais e da preeminência, digamos, internacional. Tendo a vista o panorama de crise internacional, o que é que se perspectiva para o futuro? Em termos de ascensão, de possível ascensão ainda mais da China? Bom, os especialistas, e neste caso o FMI, por exemplo, diz que em 2020, já em 2020, a China poderá ser a maior economia mundial. E este é outro indicador que diz, que fala por si, isto é, a manter-se este caminho, é óbvio que muitas vezes perguntam e a China não poderá imprudir, obviamente que sim, poderá ser vítima do seu próprio sucesso, ninguém sabe o futuro. Mas, a manter-se este caminho, penso que a China terá cada vez mais influência, não só económica, mas também política. Isto bem, é isso que eu queria perguntar, Sir, esta ascensão económica, fará com que tenha cada vez mais influência nas decisões políticas a nível mundial? Sem dúvida. Repare, neste momento, é muito engraçado, mas qualquer livro que saia neste momento nos Estados Unidos, de grandes figuras, da escola realista, por exemplo, estou a falar de Joseph Ney, do próprio Kissinger, o falha de Zaccaria, que é um conhecido jornalista, normalmente eles passam grande parte destes livros a falar sobre a China, que não deixa de ser curioso, e a tentar explicar porque é que os Estados Unidos entraram em declínio, que é sempre relativo na perspectiva deles. Mas, realmente, eles passam muito espaço, não muito espaço, destas obras, todas elas recentes, a falarem sobre a ascensão da China. E isto diz tudo, realmente, os próprios relatórios da CIA falam abertamente nessa possibilidade. sim, cada vez mais influente, por via também, obviamente, da tal organização financeira. Estamos sempre a falar aqui de China e Estados Unidos. A relação China-Europa, o equilíbrio de forças, é diferente? É diferente, é diferente. Até porque a China vê a Europa numa perspectiva económica, fundamentalmente, e não como grande potência política, isso é um dado adquirido. Mas, mesmo nessa perspectiva, pode haver aqui sinergias e grande cooperação entre ambas as partes, como é óbvio. Ok, então, em vez de um crescimento no mercado europeu, significativo? Sim, significativo. Basta dizer que, provavelmente, já este ano, em 2012, a China vai ser o principal mercado da União Europeia. Em 2007, não muito recuando o tempo, portanto, o próprio Presidente da Comissão Europeia dizia que a União Europeia exportava mais para a Suíça do que para a China. Isso alterou-se completamente. E a Alemanha, por exemplo, também está, neste momento, a ter grandes trocas comerciais com a China e já ultrapassou a França como principal. Esta tendência da União Europeia verifica-se também em Portugal? Também. Infelizmente, também, infelizmente, à nossa escala, nós temos um acordo estratégico assinado com a China em 2005. Nunca passou muito do papel, convenhamos, mas, neste momento, está realmente a ter expressão, fruto até de inteligências recentes do nosso governo. E, portanto, neste momento, as próprias autoridades chinesas querem dar novo folga a esse acordo estratégico que há uma série de investimentos bilaterais que têm sido conhecidos ultimamente. Investimentos chineses aqui e o contrário também acontece? Há projetos para vírus? Exatamente. Nós, Portugal, nós portugueses, aumentámos em 50% as nossas exportações para a China em 2011. É um dado muito interessante. Em 2011... Como nós exportamos para a China? Nós exportamos... Sobretudo, é? São os setores tradicionais, mas o interessante aqui é que estamos a deixar os setores tradicionais, até porque a China está muito interessada em tecnologia e estamos aí para os setores tradicionais. É a lacuna do mercado chinês da tecnologia? É a tecnologia. Software, tecnologia, eles estão subindo a cadeia de valor e, neste momento, querem realmente apostar nos serviços, que, aliás, representam apenas 40% da economia chinesa e, nos países industrializados, representa 70% em média. Em termos do mercado oriental, a China tem a posição dominante agora? O mercado oriental? Isto porque falámos da questão da tecnologia. Há, por exemplo, o Japão, é um mercado à parte e é ali o oposto na questão da tecnologia. Sim, sim, mas a China está a subir muito na tal cadeia de valor e, por exemplo, um dado recente é querendo ir fazer de uma ilha do sul da China, a ilha de Ainão, um centro de tecnologia inteligente. Será uma espécie de silicone tal, digamos. Eles estão realmente muito interessados. A computação e nuvem também estão a apostar nesse setor e, a nível económico, estão, neste momento, a fazer uma zona de comércio livre entre a China, o Japão e a Coreia do Sul, que realmente são economias muito, muito importantes e muito pujantes e esse acordo... E que se complementam, no fundo, com a gente. Pronto, até o final do ano. Acho que vai ser importantíssimo. Obrigada por ter vindo a este jornal da RTP Informação. Eu escolho, então, o autor do livro A Hora do Dragão, um livro sobre a política externa da China, que já está, então, nas bancas.